MÚSICA 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 Hoje noite não prepara, pano vai Festa pede o diverso na coração Noite está promessa e diante amanhãs menins Pano vai divertir, tique imagino Hoje noite não prepara, pano vai Festa pede o diverso na coração Noite está promessa e diante amanhãs menins Pano vai divertir, tique imagino Eu sou diverso, hoje não assim Sou curte só, hoje não assim Sou rabulada, hoje não assim Dique chigatou, hoje não assim Sou curte só, hoje não assim Sou diverso, hoje não assim Noce para bola, hoje não assim Dique chigatou, hoje não assim Dique chigatou, hoje não assim É Siena Horta, tô na conta Agora que eu te amo Ami hoje noite não tem que sair Tô amor de Flágio Mas festa é feita Flágio uma noite Só tá promete Mas sim que eu sei Vim que tá perdido É na coca louco Na Maria Branca Ela onde ande É na Luanda É na Shorba Ela na Lontra É na OP É na estalero É na coca louco Na Maria Branca Ela onde ande É na Luanda É na Shorba É na Lontra É na OP É na estalero Mãe, você é um bom, então você pode ir para o marinho, para o marinho, para o marinho, você pode ir para o marinho. Não vai, não vai. Ministro, não vai, não vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL